Depois de uma experiência de quase-morte, a paramédica Cassandra Webb começa a ter vislumbres do futuro. Até que numa dessas visões, ela constata três adolescentes sendo caçadas por um cara mascarado do mal, que quer impedir que elas se tornem pessoas aranhas no futuro, olha só. Então, Cassandra decide usar seus novos dons premonitórios pra ajudar as mancebas a escaparem dessa enrascada teiosa. Olá, paramédicas videntes! Olá, paramédicos videntos! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e... E hoje, novo filme do Aranha Verso da Sony, que tem abordado vilões e outros personagens menos célebres dos quadrinhos do Miranha, mas que tem mais capengado do que andado, na verdade. E esse aqui é só o primeiro dos três desse universo só esse ano, hein? Já aqui, por dentro desse cosplay, coladinho no meu corpinho, essa é só a primeira das três camisas tecnológicas da Insider que eu vou apresentar. Sim, porque o assunto de hoje é o Kit 3, Peck T-Shirt, da Insider. Pra você que passou 2023 inteiro tirando do guarda-roupa todas as peças que não tinha conseguido usar durante a pandemics, não acha que seria melhor facilitar e gastar menos energia na hora de sair de casa? Como? Com menos roupas, mas sendo roupas certeiras. Eu mesmo, desde que conheci a Insider, tenho preferido só essas peças fáceis, práticas, confortáveis pra todas as ocasiões, e que ainda me deixam brunitão assim, ó. Olha eu, todo Nicolas Queijizinho, dando entrevista na Inteligência Limitada, vestindo o quê? Insider. Ah, Otávio, você foi de Insider só pra fazer esse gancho. Não, 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 não. Eu simplesmente não quero usar mais outra roupa, gente. Pra sair na rua e até em casa. Dia desse eu fui usar uma blusa normal, não deu não. Ficou me arranhando, deu calor. Aí eu troquei por essa da Insider, na hora. É porque assim, eu fico com pena de gastar a camisa em casa, mas eu esqueço que a cor não desbota nas lavagens. Além de que não fica fedendo se eu usar a semana toda. E depois de lavar, nem precisa passar. Você encontra vários modelos masculinos e femininos do PP ao XXGG. E aqui vai uma dica pra vocês. Com um kit de três camisas, a unidade vai ficar mais barata, viu? E quer mais barato ainda? Toma desconto de 12% pra qualquer compra sua. Super 8 é o cupom. E o link? Na descrição, comentário fixado ou nesse QR Code aqui. E já sabe, né? Tecnologia, segurança, conforto, performance. E no seu estilo? É com o Insider. Bom, vou voltar com um casaquinho só pro cosplay, mas a Insider vai continuar aqui na minha pele. E agora, vamos lá ver se esse filme é esse desastre todo que estão falando por aí. Ou se isso não passaria de exagero dos emocionados. Vem comigo, simbora. A versão brasileira desse filme é Madame Hebe? A Simone é a Madame Ceia? E a que os nerdolas menos gostam é a Madame Feia? Tudo isso e muito mais, agora. Ah, como é bom quando um filme se desvencilha das convenções de gêneros e foge das bases repetitivas de historinhas de super-heróis. E também como é triste quando um filme tenta fazer isso, mas não sabe como proceder, se sai pior do que a encomenda e acaba se rendendo às convenções que tentou fugir e a várias outras. Pois é, pessoal. Que filme ruim é Madame Teia? Pense num negocinho mal acabado, mal engembrado, sem atributos e, portanto, sem qualquer razão pra existir. Depois de Morbius, que não só foi um pota-fracasso, como ainda virou chacota mundial, eu achei que a dona Sony fosse ter mais cuidado com esse seu universo dos personagens do Miranha sem o Miranha, mas não. Os executivos acharam uma boa ideia dar prosseguimento a esse projeto, que também foi escrito pela mesma dupla lá do Morbius. Devem ter pensado que era só fazer uns ajustezinhos aqui, outros remendos ali e estaria, ó, nos trinque. Então confiaram a tarefa a dupla Claire Parker e S.J. Clarkson, essa última que também viria a dirigir o filme. Só que as duas não tinham qualquer currículo em cinema. Na verdade, elas vinham construindo uma longa estrada com séries de TV. Acabou que, não por acaso, Madame Teia me deu uma baita sensação de estar vendo um episódio de série de TV de super-herói da década de 2000. Seria uma pegada proposital pra combinar com a trama que se passa nessa época? Olha, não duvido não. Pode sim ter sido esse o intuito. Todavia, me pareceu faltar traquejo narrativo às realizadoras pra pegar elementos estilísticos de outra época e utilizar eles pra criar algo novo e próprio e bacana, sabe? Chupinha um elemento merda aqui, outro elemento tanto faz dali, e concebe algo surpreendentemente engajante. Mas, no caso das responsáveis pelo projeto aqui, se elas tentaram se inspirar nas séries de TV mequetrefs de 20 anos atrás, parecem ter ido muito ao pé da letra e acabaram concebendo um filme bem mequetrefe e sensal como um episódio de meiota de série de TV fadada ao cancelamento. Começando pelo roteiro, minha nossa, fazia tempo que eu não vi uma reunião de diálogos vagabundos tão grande quanto a desse filme aqui. Parece que ninguém fala pra se comunicar, fala pra explicar. Seria até mais honesto chamar isso aqui de palestra, workshop, aulão, do que chamar de filme. Porque é uma perengolenga que mal começa e já tá lá a mãe da protagonista e tá explicando o que tá fazendo na Amazônia. Isso por si só já seria expositivo, mas o que deixa isso ainda mais patético é que ela tá explicando isso pro parceiro de trabalho que foi com ela pra lá. E isso é só uma amostra grátis do que viria pela frente, pois o povo não vai parar de explicar tudo. Suas motivações, pensamentos, planos, a trama e toda e qualquer informação mais óbvia que você possa imaginar. Sugestão em algum momento aqui? Jamais. Até sonho é expositivo nessa breguessa. Porque você acha que a heroína tem poder de ver o futuro? Mas ela é capaz de imaginar cenas inexistentes que jamais vão acontecer que dão acesso ao código-fonte da trama pra ela. Tá precisando de explicação, não tem como achar? Não tem problema. Vem um sonho mágico e plim. Sem falar que por isso e pela total falta de noção de como seres humanos se comunicam, pense nos diálogos forçadaços. Mas se ninguém aqui se comunica como uma pessoa normal, tampouco tem um filho de Deus que haja como uma pessoa normal. Sim, porque mesmo com o filme sendo extremamente explicativo em tudo, ainda assim não consegue esconder um cabogilhão de furos a todo momento. E olha, gente, não é muito do meu estilo fazer um vídeo apontando furos de roteiro, porque, bom, tamo falando aqui de um filme de super-herói, de povo super-poderoso e tal, mas, gente, não é que tenham furos nesse roteiro aqui. É que o roteiro é construído à base de furos. Não tem um passo que os personagens deem aqui sem contar com incoerência, quebra de lógica interna e facilitações a mil, de forma macro. Assim, a trama é basicamente o quê? Uma mulher que enxerga o futuro tentando salvar a vida de três desconhecidas que são atacadas por um mascarado estranho. Qual a primeira coisa que se pensaria numa ocasião dessa? Vamos procurar a polícia. Só que, como essa ideia não é favorável pro que o roteiro quer, pra onde o roteiro quer chegar, o texto dá uma miguelada horrorosa pra evitar a polícia. Coloca a Cassandra Webb como suspeita do rapto das meninas. Por que que isso seria um impeditivo pra ela ir à polícia junto com as três gurias? As gurias tão vivas ainda! Isso ignorando que tiveram policiais atacados por um cara mascarado. Mas, enfim, fingindo também que a gente não notou toda essa futricagem aí, qual seria a segunda coisa que um cidadão da terra do tio Sam pensaria em comprar pra se defender? Né? Uma mardita arma que você pode encontrar até no supermercado. Mas não, aqui a grande ideia da mocinha é levar as gurias pro meio do mato. Teve alguma justificativa plausível pra isso? Não, mas ela acertou, olha só. Foi realmente a melhor coisa que ela poderia ter feito. A mocinha, convenientemente, tomou a melhor atitude pra escapar da conveniente tecnologia revolucionária de rastreamento do vilão. Os roteiristas devem ter pensado, Bom, se a tecnologia do cara é apelona, não faz mal a gente apelar pro lado da mocinha também, né? A equilibra balança. É, equilibra balança lá embaixo. E se fosse só essa conveniência, né? Tá bom, mas não. Toda vez que o vilão tenta pôr seu plano em prática, ele prefere atacar outras pessoas, fazer discursos, explicações, firula, coçar o saco, faz tudo que for necessário pra dar espaço pra salvamentos improváveis no último minuto, com direito até à ambulância voadora, que até agora eu não entendi como é que foi, o que aconteceu, de onde veio, como conseguiu fazer aqui, atravessando um outdoor. Como é que é essa? Não entendi não, gente. Sabe, são as formas mais tacanhas que o roteiro inventa pra poder fazer a história seguir em frente. Artificialmente pra cacimba, claro, mas isso é só um detalhe que ninguém vai perceber, né, roteirão? E se estruturalmente o texto patina, na construção das cenas isoladas também não se sai melhor não, tá? Veja só, o maluco lá quer acessar a conta de uma mulher, aí leva ela pra casa, dá uma bimbadinha, até aí tudo bem, né? Já seduziu não vai perder a oportunidade de dar um bimbão, mas ele ataca então? Logo em seguida? Não, pro filme poder fingir um misteriozinho capenga lá, primeiro o cara dá um cochilo e só quando acorda de um pesadelo no meio da noite é que ele lembra do que queria fazer. Mais pra frente, o roteiro cria um incêndio pra ilustrar pela enésima vez como a premonição da protagonista funciona só pra colocar alguém se acidentando de um jeito improvável e quem tem nada a ver com o incêndio. Pessoa se acidenta de carro. Sei lá, de repente o pessoal do filme tava querendo fazer uma referência à premonição. E faz sentido porque pouco depois a protagonista também quase se acidenta tentando ultrapassar um caminhão com troncos que nem aquele de premonição 2. Se brincar deve ter até outras referências aí. Deve ter sido por acaso não. Mas enfim, isso aí é só um detalhe. Piora, tá gente? Pela visão da Cassandra no trem, a ideia do vilão era matar as três moças de cara limpa, assim, num local público, cheio de testemunhas. Ele tá muito preocupado com elas, mas com a polícia, com a justiça. Mais uma futricagem que o roteiro enfia sem muito nexo e não se preocupa, porque o mais importante é fazer um elo com o que vem depois. A Cassandra vai precisar reconhecer a lata do sujeito numa foto. Quer mais? Ninguém quer, mas tem mais. Depois do primeiro ataque, pra história seguir em frente, as três meninas precisam fazer bobagem e se expor. Até aí tudo bem, né? Adolescente faz bobagem. Mas a forma como o texto força essa exposição é uma afronta à inteligência de qualquer um, gente. As gurias, do nada, esquecem que estão sendo perseguidas e resolvem paquerar uns eorebinhas lá na lanchonete. Daí sobem na mesa e começam a dançar lá. Também sem ninguém intervir, porque essa deve ser uma casa da mãe Joana, ninguém aparece, ninguém fala nada. Mas tem um cara aleatório com um jornal com a foto das três que reconhece a mulherzinha, olha só. As gurias acabaram de sumir, mas já apareceu uma edição especial do jornal noturna com a foto delas. Pois é, gente. Jornal impresso com a velocidade de internet. Mas não para por aí. Uma vez que as mocinhas percebem que o cara encontra elas a partir das mínimas exposições que é que elas fazem, ficam trancadas em um local até que a Cassandra descubra mais sobre o vilão, certo? Não, elas ficam trancadas em algum local até que o roteiro não queira mais que elas fiquem trancadas. Pois sem qualquer necessidade, elas se expõem para ajudar um paramédico profissional que não sabe levar uma pessoa para o hospital. O filme quer convencer a gente que ele desaprendeu como se acude alguém e precisa não de uma, nem de duas, mas de três moças, porque quanto mais exposição, melhor, claro. Enquanto isso, olha que maravilha, a protagonista viaja para o Peru para saber mais sobre a sua mãe, porque, é claro, o parteiro-aranha havia previsto que ela voltaria, tem que ter esse callback aí. E, gente, um parêntesezinho aqui. Como é fácil se tornar uma pessoa-aranha nesse filme, né? Antes era preciso uma específica aranha radioativa picando a pessoa com o código genético certo. Nesse filme aqui, existe uma espécie natural que quem ela picar dá superpoder. Assim, de graça. Bom, mas voltando lá para o parteiro-aranha, ele não tem vida própria também, né? O pobre do homem estava vivendo para esse momento, assim, ele estava roendo as unhas, não aguentava mais de ansiedade. Porque só isso para explicar como ele sabe tanto sobre a moça e sabe o momento e o local exato em que ela vai estar zanzando no meio da floresta. Ah, Otávio, mas ele tem o dom da premonição também, ele previu. Previu, cachimbo. É só mais conveniência mesmo, gente. Aí, depois disso, tome uma viagem alucinógena para o passado, claro, também muito expositiva, porque não tem como eles caçarem informações, não tem como eles investigarem, não tem como eles pesquisarem, fazer nada aqui. Tudo tem que vir de mão beijada, assim, entregue. A única coisa que o filme não faz questão de explicar é como funcionam os poderes premonitórios da moça. Porque a direção bota só uns flash descompensados para a gente não ter a menor noção do que está acontecendo, de cronologia, do tempo que ela consegue antecipar, do que desperta esse poder, de como ela aprende a controlar, nada. Só vai, assim, de qualquer jeito, porque não vem a calhar, já que deixando incerta a forma como essa premonição opera, o roteiro não fecha portas e pode apelar sempre que quiser e da forma que quiser. Aqui ela prevê com alguns segundos, aqui com alguns minutos, aqui ela prevê vários acontecimentos, aqui só um, aqui ela não controla, aqui controla. E aí, no meio de uma traminha tão desorientada, repleta de ceninhas xoxas e sem sentido, acaba que Madame Teia vira um filme de super-heroínas diferente, com bem menos ação do que o de hábito. O que não é um problema por si só. Só que o que motivou isso aqui não foi algo positivo, mas simplesmente porque o filme não achou espaço pra encaixar a ação. E quando acha, era melhor que não tivesse achado, porque a direção não sabe muito bem o que fazer também aí nesses casos, não. Boa parte das tentativas da direção em dar alucinação ou energia ao desenrolar da ação é como uma ambulância, um carro em perseguição, correndo pra lá e pra cá em meio a picotes pra simular emergência. E quando tem sequências de combate mesmo, se não é uma completa bagunça com essa mesma quantidade de corte excessivo e a câmera desengonçada, são umas coisinhas tão sem inspiração, mas tão sem inspiração que tão dó. E a direção insiste em câmeras girando em seu próprio eixo, dando pinote e o escambal, mas se ela tentou fazer alguma coisa maneira com isso, só conseguiu foi aborrecer e deixar tudo ainda mais chato, confuso e de quebra ainda deve ter atacado a labirintite do público. Até quem não sofre desse mal deve ter passado a sofrer depois desse filme. E gente, chega realmente a ser curioso como a ação dessa breguessa é tão vazia conceitualmente que nem com todo esse esforço da direção as cenas jamais conseguem chegar perto da emergência que tão tentando evocar. Tem um trecho mais pra perto do final que eu tive que me esforçar pra não soltar uma gargalhada. As três moças estão em perigo e o vilão fala pra protagonista mais ou menos assim, você não consegue salvar todas ao mesmo tempo? Aí ela dá um jeitinho lá e vai nas moças pra salvar? Deveria ser, mas é um negócio tão mal dirigido que ela só parece chegar junto pra dar um apoio moral assim. Opa, eu tô aqui com você, tá? Pô, a mulher faz todo um cico só pra mandar um é isso aí, você consegue. Nesse cenário a da Cora Johnson como tem mais tempo de tela acabou conseguindo esboçar uma mínima trajetória de desenvolvimento. Mas não vamos empolgar muito não porque é bem da formulaica básica e forrojada. As cenas que exemplificam como ela é uma pessoa sem traquejo social são o O. E até me fizeram questionar se esse roteiro foi realmente escrito por adultos. Bom, mas ao menos ela tem desenvolvimento e por mais que a atriz comece o filme com aquele jeitinho sonolento característico dela esse mínimo desenvolvimento e o tempo de tela dela fazem com que ela deixe uma boa impressão à frente da trama. Agora, tirando ela tem ninguém que mereça destaque. São personagens que não saem do óbvio do óbvio do óbvio e na melhor das hipóteses não saem da promessa. Sidney Sweeney Isabela Merced e Celeste O'Connor são meros instrumentos da artificialidade do roteiro. Já no caso do vilão valei-me. Eu achando que a bitolância em vingança do Arraia Negra em Aquaman era chato? Eu achando que a vilã de Miss Marvel era genérica? Coitado de mim eu era um inocente eu não sabia de nada. Que serzinho mais sem graça mais vazio mais porre é o personagem do Tahar Rahim aqui. Motivação burra atitudes incoerentes e nem pra ser ameaçador o homem consegue. Ele entra em cena trazendo a esperança de ameaça mas o roteiro inventa tanto artifício conveniente pra tirar o cara de cena que ele entra e sai e não diz a que veio. E aí coitado tem que sempre recomeçar do zero pra tentar conquistar o nosso interesse e obviamente não consegue. Mas assim observando com muita empatia tem como gostar de Madame Teia? Claro que tem gente. Na minha adolescência mesmo eu gostava de filmes muito piores. Bastava ter esse envelopezinho bonitinho que eu era engabelado direitinho. Então facilmente eu veria esse Otávio do passado gostando dessa breguessa e se envergonhando alguns anos depois. No entanto hoje seja pela minha idade pelo meu acervo mental pela minha vivência pela minha chatice eu não consegui achar nada absolutamente nada que fosse gostável aqui. E assim 2024 mal começou mas facilmente eu já posso prever que esse aqui vai ser um dos piores filmes do ano. É pior do que Morbius? Talvez não tanto mas chega perto. E lá vai minha reação enquanto eu assisti ao filme e lembrando que nesse QR Code no link na descrição ou no comentário fixado você encontra desconto de 12% da Insider. Olha só que maravilha qualquer compra sua lá vai sair por 12% de desconto e se você comprar o kit com 3 camisas ou 6 camisas vão ficando mais baratas também. Então você pode aí botar desconto em cima de desconto. Então é isso mais um super 8 que está chegando ao final eu fico muito grato pela atenção de vocês muito obrigado até a próxima e tchau!